dos conceitos de anestesia, né Nanda? Isso. A parte inicial da anestesia, trazer sobre analgesia de parto e falar um pouco dos pacientes em geral, né? Na conduta anestésica, vou trazer um pouco, vou pincelar tudo para vocês de anestesia, viu gente? De uma forma bem tranquila, tá bom? A gente vai num bate-papo. Vivi, eu tô gravando a aula porque a gente tem orientação da Unime para poder gravar, mas se depois você não quiser que eu libere para os alunos, não tem problema, fica guardado em arquivo. Não tem problema, pode ficar bem tranquila, pode gravar a aula, a gente vai numa boa. Tá, tá sendo gravada já. Então, meu nome é Viviane, eu sou anestesista, eu trabalho com dor também, fiz terapia intensiva. Hoje eu acabo trabalhando muito mais com anestesia e com dor do que com a terapia intensiva. Abandonei Nanda, não foi Nanda. É verdade, sinto muita falta, mas de vez em quando vai lá como como médica da dor, né? Aí a gente vai trazer um pouquinho do que é essencial na anestesia, tá? E uma etapa essencial na anestesia é a avaliação pré-anestésica. A avaliação pré-anestésica, ela é uma consulta anestésica como qualquer outra. O anestesista antes ficava localizado basicamente no centro cirúrgico. Hoje, a presença do anestesista, ela é necessária em vários setores do hospital. A gente pode fazer desde uma monitorização assistida do paciente até a anestesia propriamente dita, tá? E antigamente os pacientes ficavam internados para fazer uma cirurgia no outro dia. Hoje, com anestesia ambulatorial, na maioria das vezes o paciente interna no dia do procedimento e sai no mesmo dia. Isso obriga a gente da anestesia a fazer a avaliação pré-anestésica desse paciente. Por que que a gente precisa fazer a avaliação pré-anestésica do paciente? Na verdade, a avaliação pré-anestésica do paciente, ela tem a finalidade de avaliar o risco desse paciente diante da cirurgia que ele vai ser submetido. Então, quando o paciente vai com a consulta pré-anestésica, a primeira coisa que ele vai perguntar, teoricamente, é assim, doutora, qual é o meu risco de fazer o procedimento, né? Então, eu, enquanto anestesista, eu vou avaliar a história clínica desse paciente, se ele estiver internado, vou avaliar o prontuário dele, vou ver o status físico desse paciente, as medicações que ele usa e o procedimento cirúrgico ao qual ele vai ser submetido. E, diante disso, aí eu vou ter uma ideia, né, de qual o risco cirúrgico que ele vai ter, se ele é um paciente de baixo risco, se ele é um paciente de alto risco e, assim, a gente vai minimizando, na verdade, os efeitos adversos e mortalidade relacionados à anestesia. O slide já passou? Não, esse slide é o de avaliação pré-anestésica, onde o nosso objetivo, então, é avaliar o risco do paciente. Em 1959, vocês estão vendo esse slide que eu botei aí, de filhos? Está no primeiro, está no primeiro, está no primeiro slide. A gente, esse, esse, está no primeiro slide, não passei, não. Está aparecendo a estesologia, doutora Viviane Mineiro, é isso que está aparecendo. Espera aí. Está aparecendo a avaliação pré-anestésica ou não? Não. Não, não, Rolfi. Vivi, eu acho que você tem que colocar, coloca ele na tela inteira, você conseguiu colocar ele na tela inteira? Coloquei. Para você está na tela inteira, que para a gente não está. Para mim está na tela inteira. Agora, eu não estou usando o Microsoft, eu estou usando o Keynote. Pode ser isso? Ih, menina, perguntou para a pessoa errada. Espera aí. Espera aí. E eu também não faltei. Eu acho que... Não tem problema, não. Não tem problema, não. Pode espelhar qualquer coisa, né? Agora, foi? Agora, passou. Avaliação pré-anestésica. Agora, foi? Foi. Foi agora, para vocês? Foi. Foi, Pró. Foi, Pró. Pronto. Então, pronto. Então, eu vou colocar... Desse jeito, está dando para ver legal? Deixa eu ver se eu vou fazer alguma coisa. Pró, a senhora pode fazer um teste também, de passar rapidinho um para o outro, só para a gente ver se está funcionando. Porque isso já aconteceu em algumas palestras, algumas aulas. Pronto. Assim está funcionando. Agora está. Está passando tudo. Está lindo? Está lindo. Está lindo. Avaliação pré-anestésica. Pronto. Então, esse médico, em 1959, ele fez um trabalho que chamava Operating Room Deficits. E ele viu o seguinte, que a quantidade de mortes relacionadas à anestesia era em torno de um para cada mil anestesias. Isso foi em 1959. Hoje, em 2020, o último estudo que traz de 2018, por aí, ele já traz uma incidência de morte relacionada à anestesia de um para um milhão. Então, isso aí já é uma diferença enorme. E nesses óbitos relacionados à cirurgia, 59 óbitos e 59 mil cirurgias, ou seja, uma relação de um para mil, 32% desses óbitos eram evitáveis. O que é que, então, estava relacionada com a anestesia que aumentava o risco de complicação e o risco de óbito? A gente vai entender risco como um desfecho ruim, como um evento adverso ou como óbito. Duas décadas depois, né? Com todos os estudos e tal, essa quantidade de intercorrências relacionadas à anestesia, ela foi sempre diminuindo. Em 1978, duas décadas depois, quando eles fazem análise do incidente crítico, eles veem que tem duas razões principais para a gente ter intercorrência em relação à anestesia. A primeira diz respeito à via aérea, às intercorrências relacionadas à via aérea, e a segunda diz respeito à administração inadequada de medicação anestésica. Mas existiam outras questões também que podiam complicar, por exemplo, nos circuitos de anestesia do ventilador, podia haver quebra do circuito, podia ter intercorrência com relação à mistura de oxigênio. Teve gente que morreu aí porque usava uma mistura hipoxêmica de oxigênio, né? Então, a gente tinha vários outros motivos, mas assim, o que é que realmente definia intercorrência em anestesia? Intercorrência de via aérea e medicação inadequada. No sentido de que, tipo, você tinha um paciente idoso, você tinha um paciente gestante, tinha uma intercorrência do ponto de vista de via aérea, ou uma medicação que causava muita hipotensão, ou uma medicação que causava parada cardíaca, enfim. Era sempre relacionada à medicação anestésica e à via aérea. E, a partir disso, o ASA, que é a Sociedade Americana de Anestesia, ela criou, junto com a OMS, vários programas de segurança do paciente em anestesia. Teve até um livro, né? Errar é humano, foi com base nisso, que depois desse período todo, duas décadas, três décadas depois, ficou estabelecido, ficaram estabelecidos vários critérios de segurança do paciente. Então, hoje a gente tem o checklist de segurança, a gente hoje tem o time in, time out, se o paciente entra na sala cirúrgica, tem a identificação desse paciente, é checado o jejum, se é aquele, se o membro que vai ser operado, se é o do lado direito, se é o do lado esquerdo, se o cirurgião é aquele mesmo, se a cirurgia proposta é aquela, se esse paciente tem uma possibilidade de via aérea difícil. Então, a gente faz vários steps de segurança do paciente, da hora que ele chega no centro cirúrgico até depois. A avaliação pré-anestésica, então, ela sai de um contexto de medicina do intraoperatório para uma medicina do perioperatório. A gente precisa avaliar esse paciente desde antes da chegada dele, numa consulta pré-anestésica. Quando é que a gente marca a consulta pré-anestésica? Sempre. Uma vez deflagrado o procedimento de cirurgia, todo paciente vai ser encaminhado para a consulta pré-anestésica. Se esse procedimento for um procedimento de baixo risco, se o paciente for um paciente ígido, a gente pode até fazer a consulta pré-anestésica no dia. Mas, geralmente, essa consulta pré-anestésica é feita com alguns dias de antecedência. Muito bem. O risco perioperatório, então, ele vai depender do status físico do paciente e da cirurgia que esse paciente vai ser submetido. Quando o paciente pergunta, assim, para mim, qual é o meu risco que eu tenho de complicar, doutora? Eu digo assim, geralmente, os riscos, os pacientes que têm mais risco de complicação em cirurgia são aqueles pacientes com insuficiências. Insuficiência respiratória, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca. E a cirurgia, ela é uma cirurgia bastante invasiva, uma cirurgia que a gente pode ter uma perda sanguínea importante, né? Então, o meu trabalho, enquanto anestesista, principalmente doente operatório, vai ser de clínico, né? Então, o anestesista, ele é o clínico da sala cirúrgica. Ele vai precisar ter conhecimento da fisiologia da gestante, da fisiologia do idoso, da fisiologia da criança pequenininha, do recém-nascido, do recém-nascido extremo, né? Vai precisar ter conhecimento da farmacologia. Por quê? No final das contas, desse da cirurgia que o paciente vai ser submetido, porque, no final das contas, ele vai ter que manter a homeostase desse paciente. Então, a despeito de todos os estímulos, que a gente chama de estresse cirúrgico, o anestesista vai estar lá para tentar manter o equilíbrio da situação. E a avaliação pré-anestésica, hoje, ela tem um papel fundamental, justamente por diminuir as incidências de complicações, os desfechos desfavoráveis relacionados à anestesia, e também identificar os pacientes que são alto risco cirúrgico. Tudo bem até aí? Sim, pronto. Tá tudo bem, gente? Tá sim. Ó, então, assim, um dia de plantão meu, ele pode ser bem assim. Eu posso chegar às sete horas da manhã no centro cirúrgico, o anestesista é o primeiro que chega, ele é o último que sai. E, de manhã cedo, eu posso me deparar com uma gestante, essa primeira foto aí, fazendo um bloqueio peridural, uma anestesia. E aí, depois que o neném nasce e tudo mais, eu posso ser chamada para uma outra sala, onde eu vou fazer anestesia de um bebê pequenininho, né? Que aí eu vou me preocupar com outras coisas, diferentes da preocupação que eu tenho com a gestante. Depois eu posso ser transferida para uma outra sala, em que eu vou precisar fazer anestesia num paciente obeso, mórbido, por exemplo, como esse que tá aí, em que eu tenho certeza que eu vou me deparar com uma via aérea desafiadora. E, para terminar o meu plantão, eu posso me deparar com uma senhorinha extremamente frágil, que usa esse apoiozinho para andar, ou seja, é uma pacientezinha que tem um risco de queda, que pode agitar no pós-operatório, porque já tem uma doença senil, né? Então, para cada cenário desse, a minha avaliação pré-anestésica, ela é essencial, porque eu vou identificar quais são os riscos potenciais de complicação nesses pacientes. E o meu papel, enquanto anestesista, é minimizar, zerar qualquer possibilidade de complicação para que esses pacientes possam ter um desfecho cirúrgico satisfatório, tá? Então, o meu jardim, ele é repleto, né? Ele pode ter um cenário infinito de possibilidades. O paciente de alto risco cirúrgico, ele, hoje, a mortalidade, ela está em torno de 1 para 1 milhão, de 0,7%, mas os pacientes, o grupo de risco, na verdade, que são os 12,5%, eles representam 80% das mortes relacionadas à anestesia. Geralmente, são mortes por pacientes que têm complicação cardiovascular, né? E algumas cirurgias que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a avaliação pré-anestésica, então, vai me ajudar a programar melhor estratégia do ponto de vista anestésico cirúrgico, vai me obrigar, na verdade, a otimizar esse paciente para que a cirurgia dele seja uma cirurgia com menor risco de intercorrências. Lembrando que mortalidade, nesses pacientes de alto risco, nas cirurgias eletivas, esses pacientes correspondem a 6%, e nas cirurgias de urgência, 30%. A mortalidade aumenta bastante se a cirurgia é de urgência ou se a cirurgia é de emergência. Só para a gente lembrar, as cirurgias de emergência são cirurgias que precisam ser realizadas com um timing ótimo de 6 horas e a cirurgia é de urgência até 24 horas. Muito bem. Eu sei que essa imagem não está muito legal, não, mas isso é uma ficha anestésica padrão, né? Então, o paciente é recebido, geralmente, hoje no consultório. Antigamente, a gente passava na enfermaria. Passava os pacientes, a gente via os exames antes, a gente checava tudo, os pacientes, via a medicação que o paciente estava usando. Hoje, já tem os consultórios de anestesia em que a gente recebe esse paciente, né? A consulta preenestésica dura em torno de 20 minutos e a gente conversa um pouco sobre esse paciente, a gente minimiza a ansiedade, a gente explica como... Está ouvindo? Eu acho que ela está postando as questões para a gente fazer. Sim, Pró. Pró Fernanda, eu acho que seu áudio está ligado. Está ouvindo? Sim, Pró. O áudio está ligado? Aí, liguei agora. Estava ligado. Está dando para entender, gente? Sim, sim. Está a Pró. Pronto. Então, essa é uma ficha anestésica padrão. Cada serviço vai ter a sua ficha anestésica, na verdade. Mas, então, a gente recebe o paciente, aí tem identificação do nome, idade. Algumas coisas são super importantes. Então, a história clínica do doente, o exame físico, a gente vai avaliar o exame físico da via aérea também, a gente vai avaliar exames desse paciente, né? São mais ou menos o que a gente tem aí. E a gente vai fazer o nosso planejamento anestésico, tá? Quando o paciente chega na consulta para a anestésica, é importante a gente perguntar para ele se ele já fez alguma cirurgia antes, se ele tem história de intercorrência relacionada à cirurgia. Com relação à história clínica, se esse paciente tem alguma comorbidade, se esse paciente faz uso de alguma medicação, se esse paciente fuma, se esse paciente tem o hábito de beber, se esse paciente tem o hábito de usar drogas com finalidade recreativa, se esse paciente tem o hábito de usar outras drogas, né? Então, em linhas gerais, a gente vai perguntar tudo isso para o paciente. A gente vai fazer um questionamento sobre cada aparelho específico, aparelho cardiovascular, e assim sucessivamente. Se o paciente faz atividade física ou não, tudo isso tem um objetivo na anestesia. Com relação ao exame físico, peso, altura, índice de massa corpórea, avaliação de via aérea, são extremamente importantes. Com relação aos exames laboratoriais, não, assim, Vivi, a gente vai precisar pedir, eu sou cirurgião, minha paciente é uma paciente hígida, eu vou fazer uma cirurgia pequena, eu preciso pedir exames de rotina para essa paciente? Teoricamente, não. Vivi, você vai suspender minha cirurgia se essa paciente tiver sem exames? Não. A gente vai solicitar os exames de acordo com patologias ou de acordo com alguma alteração de exame físico que a gente perceba. Mas, em linhas gerais, o paciente pode ser submetido a uma cirurgia, uma anestesia sem nenhum exame? Pode. Tá? Não é necessário que o paciente tenha um hemograma. Qual é o exame basal? O hemograma completo, glicemia, eletrocardiograma. Às vezes, o paciente de 30, 35 anos nunca fez um eletrocardiograma. Às vezes, é o primeiro momento que ele vai ter a chance de fazer um eletrocardiograma, por exemplo. Mas, geralmente, os pacientes chegam com exames. Raios de tórax, precisa pedir? Nunca, never. Mas, a menos que ele tenha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a menos que ele tenha uma história de asma e tal. Então, o nosso screening pré-operatório, ele passa por tudo isso aí. Ele passa por história prévia, por via aérea. Quando a gente faz a avaliação pré-anestésica de criança pequenininha, a gente pergunta se tem dente mole. Por quê? Porque se a cirurgia dessa criança for uma cirurgia que a gente precise garantir via aérea com intubação, por exemplo, uma amidalectomia, eu preciso garantir via aérea dessa paciente. Mas, às vezes, tem um dentinho mole. E aí, é um estresse se a gente perder esse dentinho por alguma razão, né? Na laringoscopia. Então, às vezes, a gente protege esse dentinho mole com a gase, dá certeza de que esse dentinho vai estar no lugar dele. Ou, senão, a gente pede para a mãe, mãe, pode tirar esse dentinho? Então, são pequenos detalhes, na verdade, eu já tive paciente que foi para a UTI depois do dente ter entrado na via aérea, né? Numa laringoscopia difícil, um paciente de via aérea difícil, um paciente obeso que perdeu. Eu, uma vez, fazendo anestesia para eletroconvulsoterapia, quando ele faz a mordedura, o paciente rachou o dente e eu quase morri, porque você não protege a via aérea para esse procedimento, né? Mas o dente pode entrar na via aérea. Então, o dente mole, é importante você saber. Então, a gente sai avaliando cada sistema desse paciente, né? Se o paciente tem história de hipertensão, quais medicações usa, se o paciente tem história de doença cardíaca coronariana, se ele usa estência, se ele não usa, se ele usa antiagregante plaquetário, se esse paciente tem história de doença hepática, se ele tem história de alcoolismo, né? Uma das principais complicações relacionadas ao alcoolismo são alterações psiquiátricas desses pacientes, às vezes, com agitação, com delírio. O paciente, se ele é fumante, o paciente que é fumante, a gente orienta a parar. Em qualquer momento que ele pare de fumar, para a gente é super importante. Se ele parar de fumar quatro semanas antes, ele vai ter melhora da performance respiratória durante o intraoperatório. Se ele parar três a quatro semanas antes, a gente pode também ter uma ferida peroperatória com melhor cicatrização. Se ele parar quatro horas antes, a gente vai ter menor nível de nicotina, a gente vai ter menor nível de monóxido de carbono na corrente sanguínea. Então, a gente vai ter melhor oxigenação tessidual também. Se ele parar minutos antes, para a gente é válido. Então, a orientação é dizer assim, o senhor fuma quantos cigarros por dia? Fumo 20 cigarros, uma carteira. O senhor consegue diminuir o máximo? Eu te agradeço. Se o senhor conseguir no dia da cirurgia não fumar, eu te agradeço. Porque a gente também diminui a quantidade de hiperatividade de via aérea. Se o paciente tem história de asma, se ele está usando as medicações adequadas. Na criança que tem história de asma, a gente sempre pergunta se tem história de internamentos frequentes, se já teve necessidade de UTI. Os pacientes com alteração endócrina, principalmente os pacientes diabéticos, se esses pacientes podem ter alteração, por exemplo, de esvaziamento gástrico, pode ser um paciente com maior risco de complicação do ponto de vista de regurgitação, de broncoaspiração. Então, para cada perfil de paciente, a gente vai fazer o nosso screening da consulta pré-anestésica. Depende também da cirurgia, então a gente vê aí que tem cirurgias que são cirurgias de alto risco, como as cirurgias de aorta, as cirurgias vasculares, as cirurgias de cavidade abdominal, as de risco intermediário, as cirurgias pulmonares, as cirurgias, as neurocirurgias, as de risco baixo. Aí entra um monte, as cirurgias oftalmicas, os exames endoscópicos, os exames urológicos, as cirurgias de mama, né? Isso aí são os procedimentos cirúrgicos que a gente vai fazer o link sempre com status clínico do paciente. E a gente vai avaliar risco, risco de AVC, se o paciente, por exemplo, é do sexo feminino, risco de... A gente tem riscos específicos que a gente pode tentar minimizar, por exemplo, risco de náusea e vômito no pós-operatório. Mulher, jovem, quando a gente faz anestesia de neuroeixo, essas pacientes têm maior risco. risco de complicação neurológica, se o paciente tem história de tabagismo, se o paciente já teve história de AVC prévio, se o paciente tem doença vascular periférica, se o paciente tem dislipidemia, hipertensão, diabetes. Então, a gente vai traçando o cenário que a gente precisa para minimizar todo e qualquer risco relacionado à cirurgia e a esse paciente. Tem uma coisa chamada equivalente metabólico que a gente pergunta ao paciente, faz atividade física regular? A gente sabe que a atividade física é marcador de qualidade de vida. Então, se o paciente, ele, por exemplo, é um paciente obeso, que tem pouca mobilidade, a gente coloca esse paciente, a gente pergunta, você consegue fazer suas atividades de casa, quando sobe escada sente falta de ar e a gente enquadra esse paciente. O que a gente sabe é que os pacientes que têm um nível de atividade física abaixo de 4 metros, ou seja, se esse paciente não é capaz de subir escada, de caminhar a 6,4 quilômetros por hora, de fazer alguma atividade como dançar, como limpar a casa, como subir alguns graus de escada, esse paciente tem maior risco de complicação cardiovascular. Existe essa coisa do risco revisado que antigamente existia esse critério de Goldman, na verdade ele ainda existe quando a gente considera que o paciente tem vários riscos de complicação cardíaca, a gente pede para o cardiologista avaliar esse paciente, a gente também pode pedir a avaliação dos especialistas, esse paciente é um pneumopata e a gente considera que precisa de algum exame mais invasivo, uma espirometria, a gente pede a avaliação e o parecer do médico assistente. Se o paciente tem uma história de crise combustível e usa irregularmente a medicação, o anticonvulsivante, por exemplo, aí a gente pode pedir um parecer do neurologista. Tem algumas medicações que o paciente usa e o paciente... Oi! Em relação a pacientes com insuficiência renal grave, o balanço hídrico, a gente... Como é que faz o procedimento? Com o paciente de insuficiência renal grave, não dialítico? Então, a gente vai fazer uma restrição de volume para esse paciente, né? Mas assim, na verdade, depende da cirurgia. A gente pode... Esse paciente pode, inclusive, ter um alto risco de complicação, por exemplo, de disfunção renal aguda e de precisar de diálise no pós-operatório, né? Esse vai ser um paciente que a gente vai considerar como um paciente de alto risco. A gente vai ter bastante cuidado com relação ao balanço hídrico dele do intraoperatório, mas pode ser, por exemplo, que esse paciente precise de transfusão no intraoperatório. E a gente sabe que as bolsas de sangue, uma das complicações é o quê? Quando a gente faz, por exemplo, muitas transfusões, aumento de potássio, A gente depleto cálcio, não é assim? É exatamente essa primeira dúvida em relação ao potássio. Pronto, a gente pode ser que esse paciente depois precise de um diurético para eliminar essa quantidade de potássio, né? Então, teoricamente, é um paciente que mesmo que faça um procedimento muito simples, que não tenha perda sanguínea importante nem nada, que é interessante, por exemplo, porque esse paciente vai fazer uma monitorização pós-operatória na unidade fechada, em que a gente pode fazer uma hemogasimetria, ver se esse paciente tem alguma ansiedose metabólica, em que a gente pode ver se esse paciente tem uma hipercalemia, né? E corrigir o potássio dele, ou com diurético, se ele responder ao diurético, ou se, por exemplo, esse paciente teve uma cirurgia extremamente longa, se a gente precisou fazer transfusão, se esse paciente tem sinais de hipervolemia, né? e se ele não der conta se, por exemplo, se for um paciente que a gente tinha programação, por exemplo, de estubar na UTI. E aí a gente faz um raio-x de controle, a gente faz a dosagem de alguns marcadores, a gente vê que esse paciente está hipervolemico e esse paciente não responde ao diálise, às vezes, a diurética, às vezes, a gente precisa dialisar. Então, aí a gente explica para esse paciente todos os riscos que ele tem, né? Todas as situações que podem acontecer no pós-operatório. A gente está olhando esse paciente como um todo. A gente vai tentar otimizar ele ao máximo, né? Tentar deixar ele seco, como a gente fala, né? Com os exames normais. Aí, nesse caso, é interessante a gente ter todo o perfil de exame do paciente, das provas de função renal, dos exames eletrolíticos desse paciente, pelo risco de distúrbio. Então, a gente vai ter um basal dele para comparação, né? Então, a gente não vai tentar corrigir tudo, mas a gente vai tentar minimizar as complicações. Certo? Quem foi que me fez a pergunta? Muito obrigado. Foi o Gabriel. Oi, Gabriel. Obrigada. Gabriel. Gabriel. Certo? Então, tem alguns pacientes, por exemplo, esse paciente com doença renal crônica que tem uma crestina acima de 2, esse paciente já é por si só um paciente de alto risco, né? O paciente com diabetes que requer o uso de insulina. Como é que a gente faz com a insulina na consulta pré-enestésica? A gente suspende, não suspende? Os hipoglicemiantes a gente suspende? Então, tem várias medicações que os pacientes usam que a gente mantém, tem algumas que a gente suspende. Os pacientes com estente, por exemplo, estente farmacológico que precisam usar, esse, o clopidogrel, por exemplo, eles usam durante um ano. E aí, tem uma urgência, tem um procedimento eletivo, a gente suspende? Não. O risco de trombose do estente é muito alto, o risco do paciente fazer uma doença coronariana aguda, uma síndrome coronariana aguda é muito alta, né? Então, a gente vai estar sempre pesando o risco-benefício de toda e qualquer conduta que a gente toma com relação ao paciente. Aí, essa coisa dos exames pré-operatórios, que os exames de rotina realmente, eles não são necessários, mas a gente, geralmente, quando a gente faz a consulta dos pacientes, a gente tem acesso ao hemograma, à glicemia e ao eletrocardiograma, pelo menos para comparação, ou, teoricamente, às vezes nem precisa, tem paciente que vai fazer procedimento tão rápido, tão corriqueiro, uma endoscopia, uma colonoscopia, um procedimento oftalmico, na maioria das vezes a gente não precisa, né? Mas se o paciente for um paciente com doença associada, aí a gente faz guiado pela patologia que o paciente tem. Obrigatoriamente, a gente precisa avaliar a via aérea do paciente. Nem sempre o anestesista que vai fazer a consulta pré-anestésica é o anestesista que está lá no dia para fazer a cirurgia do paciente, tá? Então, a gente parte do princípio de que todos esses aspectos foram avaliados, né? Que todos esses aspectos são bastante relevantes. Tem uma regra mnemônica que é o LEMON para avaliar a via aérea, via aérea difícil. Aí, por exemplo, esse L é o look externally, é para olhar o rosto do paciente e ver se a gente identifica situações em que a gente pode pensar que esse paciente pode ter uma via aérea difícil. Por exemplo, tem aqueles pacientes bem retroquinatas. Esse aí, a gente pode ter certeza de que a via aérea é difícil. Às vezes, os incisivos superiores são muito adiante, né? O paciente dentro do sim também, a gente vai ter dificuldade com relação à laringoscopia. A gente vai avaliar uma coisa que é uma lampate. A gente pede ao paciente para abrir a boca sem falar nada, sem dizer nem a, nem é, nem nada e botar a língua para fora. E aí, a gente vê a proporção do tamanho da língua em relação à cavidade, à hipofaringe. Os pacientes obesos, os pacientes com circunferência do pescoço muito grande, muito larga, esses pacientes são verdadeiramente desafios para a gente da anestesia. Então, quando a gente está com o paciente à nossa frente, a gente já examina. De cara, a gente já sabe se o paciente, ele vai ser um paciente de via aérea difícil ou não. Independente da técnica anestésica que a gente vai escolher, se a gente vai fazer zero de sedação, se a gente só vai fazer anestesia local, se esse paciente vai estar sobre o cuidado do anestesista, é super importante que a gente tenha a avaliação da via aérea desse paciente. Às vezes, o paciente agita por qualquer questão, no intraoperatório, no procedimento, tem qualquer dificuldade, às vezes, o paciente complica e a gente precisa acessar a via aérea do paciente. Então, é super importante. Então, quando o anestesista que recebe a sua ficha anestésica está lá, descrita, o meu paciente é o malampate 1, ou seja, esse é o paciente que eu consigo visualizar tudo, é a primeira foto da língua para fora que você consegue visualizar palato duro, palato mole, úvula, pilares. O malampate 2, você consegue visualizar a úvula quase toda, um pedacinho dela toca aí no fundinho da língua. Esses dois primeiros são via aérea teoricamente muito fácil. A laringoscopia, para a gente, vai ser a laringoscopia fácil. Aí vem o malampate 3 e o malampate 4, a gente já não consegue explicar nada. E esses pacientes aí vão acender uma luzinha amarela para a gente com uma dificuldade aí possível de intubação. É importante a gente ver a mobilização do pescoço, né? Eu já peguei paciente com spudelite anquilosante que o queixo era basicamente no peito. Como é que você garante via aérea desse paciente se você não... com mobilização zero, né? Às vezes é o paciente que tem artrodese de coluna cervical, né? E tem essa regrinha também que é o 3-3-2 que é a distância de três dedos entre os incisivos, a distância de três dedos ameto-ioidiana e a distância de dois dedos crico-ioidiana. Se tudo isso for maior do que 3-3-2, que é essa foto que tá aí na partezinha de baixo do meu lado direito. Então, a gente tá relativamente tranquilo. Geralmente, a gente usa um ou dois critérios, né? Mas, quando a gente tem a possibilidade de ter um via aérea difícil, independente da técnica anestésica que vai ser escolhida, a gente sempre vai sinalizar na consulta para anestésica uma possibilidade de via aérea difícil. mas existe o terror para o anestesista que é você não conseguir ventilar. Se você não consegue garantir a ventilação desse paciente, ele é muito pior do que você não conseguir entubar, né? Quando a gente vai fazer anestesia, a gente pré-oxigena o paciente, todas as medicações que a gente usa são medicações que diminuem o drive respiratório, né? E são medicações com risco de causar mesmo complicações do ponto de vista de oxigenação. Então, uma uma um step assim fundamental para todo e qualquer procedimento anestésico é garantir a oxigenação, né? É garantir a ventilação. Então, é desse jeito aí que a gente segura a máscara, colocando sempre os dedos nas estruturas ósseas, né? Sem apertar nada aí desse, do pescoço. Ele está segurando basicamente em estrutura óssea. E quais são os pacientes que alertam para a gente para a possibilidade de dificuldade de ventilar? Isso a gente está considerando condição ideal. O paciente está completamente relaxado. A gente não está considerando, por exemplo, em uma situação de emergência que o paciente, sei lá, teve uma parada cardíaca e que a gente vai tentar entubar e que o paciente tem rigidez. Nada disso. Isso é em condição ideal. O paciente está completamente relaxado. E a gente não consegue ventilar esse paciente, não. Então, são histórias, os pacientes que têm história de rompo, que têm história de apneia obstrutiva do sono, os pacientes obesos com índice de massa corpórea acima de 26 quilo por metro quadrado, os pacientes que têm barba, que às vezes dificulta mesmo da gente ver a anatomia, às vezes o paciente é retrognata, às vezes tem uma alteração anatômica que a gente não consegue perceber, e mesmo para a colocação da máscara, para a vedação da máscara fica difícil. As pacientinhas que não têm dente, quando a gente fecha tudo para segurar, a gente não tem como vedar a máscara e fica difícil ventilar. Eles colocam pacientes acima de 55 anos, também, que são pacientes que alertam para a gente na dificuldade de ventilar. A gente tem que avaliar todas essas possibilidades antes de começar uma anestesia. Isso aí são todos os steps antes de começar efetivamente a anestesia. Quando a gente entuba o paciente, então, aí, de novo, é em situação ideal. O paciente está completamente relaxado, o paciente está anestesiado e quando a gente efetua a laringoscopia desse paciente, o Cormac 1 é esse primeiro em que a gente consegue identificar tudo. É aquele glote, aritenoides, prega vocal. A gente sabe exatamente aonde a cânula vai passar. A gente faz a laringoscopia e entuba sob visão direta, enxergando aonde a gente vai passar a cânula. Esse é um Cormac 1, provavelmente, aquele meu paciente que quando abre a boca dá para ver tudo, né? Então, quando esse paciente é o laringoscopo, em condições ideais, colocando um coxinho embaixo da cabeça de mais ou menos 10 centímetros, eu consigo aliar todos os eixos, orofaringe, faringe, laringe, eu faço sniff position, levanto o queixo, laringoscopo, tudo em condição ideal, essa imagem que eu vejo, mas também pode ser que não seja assim, pode ser que eu não consiga ver completamente as pregas vocais, pode ser que eu veja só a epiglote, pode ser que eu não veja absolutamente nada, que eu veja só a base de língua, aí eu vou precisar de equipamentos específicos, na verdade, para poder garantir a via aérea desse paciente. Se for esse Cormac 4 aqui, que eu consigo colaringoscopo e só vejo a língua, a base da língua, e eu não consigo ventilar esse paciente, eu estou diante de uma situação extremamente crítica na anestesia. Isso aí, a gente precisa prever, essa possibilidade, ela é previsível. Se ela não for previsível, a gente vai se complicar e vai principalmente complicar a vida desse paciente. Especificamente com relação a paciente e cirurgia, então tem os alertas vermelhos, tem os red flags, são aqueles pacientes com doença cardiorrespiratória grave, são os pacientes que tem, como o Gabriel falou, a doença renal, a insuficiência renal, são os pacientes com insuficiência respiratória, são os pacientes com risco de perda sanguínea maciça acima de 2,5 litros. Então, esses pacientes são os pacientes que a gente considera de alto risco, em que a gente conversa com o familiar e diz, olha, esse paciente tem risco grave de complicação, e a gente então chega numa linguagem que é uma linguagem universal da anestesia que é essa classificação do estado físico ASA. Então, a gente viu que a gente pode ter riscos específicos, risco de complicação cardíaca, risco de complicação respiratória, risco de complicação renal, neurológica, mas tem um quadro aí de complicação que é não específica e que é uma linguagem que a gente fala, que o cirurgião fala, que esse exame físico ASA, que esse é o estado físico ASA. Então, quando o meu paciente chega, que eu avalio tudo, que eu fiz aqui, eu preenchi aquela ficha, que eu fiz o screening, que eu fiz todas as avaliações possíveis, aí eu vou classificar esse meu paciente no estado físico ASA. Se ele é ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 ou ASA 6. Até 1940, mais ou menos, a gente só tinha o estado físico, até o estado físico ASA 5, mas, depois disso, a gente já tem o estado físico ASA 6, que são os pacientes com morte encefálica e que são os pacientes que vão para, vão fazer a retirada, né, dos órgãos com finalidade de doação. O paciente ASA 1, então, é o paciente normal, rígido, sem comorbidades, é o paciente saudável. O paciente ASA 2 é o paciente, por exemplo, que tem uma hipertensão, que tem um diabetes, mas que é bem compensado do ponto de vista de medicação. Esse paciente, ele está com os níveis pressóricos normais, as glicemias estão dentro da normalidade, se ele usa os hipoglicemiantes dele, ele consegue estar bem compensado. O paciente ASA 3, ele tem doença descompensada. Ele é um hipertenso que está descompensado, ele tem uma insuficiência cardíaca, ele é um obeso mórbido com índice de massa acima de 40, ele tem uma disfunção renal, ele tem uma doença coronariana em uso distente. O paciente ASA 4, é aquele paciente que Gabriel me falou, é o paciente que tem uma doença renal crônica, mas que ainda não dialisa, mas esse é um paciente que tem uma doença grave, ameaçadora da vida. O paciente ASA 5, é o paciente que a gente chama de, que é o paciente moribundo, eu não gosto muito de dar esse nome não, ou aquela situação de desespero, que ou faz a cirurgia ou alguma coisa complica, mas esse paciente ASA 5, por exemplo, é o paciente de cuidado paliativo, é o paciente que a gente precisa ter muito cuidado mesmo, uma palavra bem essa, na condução do paciente, minimizar ao máximo o risco de complicar esse paciente, porque ele já chega numa situação extrema, e o paciente ASA 6, que é esse paciente que está morto, que vai para a sala cirúrgica, e que a gente, na verdade, diminui a liberação de catecolaminas com as medicações anestésicas, com finalidade mesmo de retirada dos órgãos, para que esses órgãos não sofram com isquemia. Então, a nossa avaliação pré-anestésica, ela vai ser importante para a gente estabelecer a estratégia anestésica, para a gente orientar o nosso paciente com relação à suspensão de cigarro, com relação ao jejum pré-operatório. A gente, normalmente, pede para os pacientes um jejum de sólido de 8 horas, um jejum de líquido de 6 horas, e um jejum de líquido sem resíduo de 4 horas. Mas os estudos mostram, por exemplo, que a água, depois de 2 horas, não tem mais risco de ter broncoaspiração. Mas tem paciente que, por exemplo, um paciente diabético, uma paciente gestante, que esse ritmo de esvaziamento gástrico é menor. Então, normalmente, a gente precisa ter um tempo maior de jejum. O jejum pré-operatório é garantia de que o paciente não vai broncoaspirar, não é garantia. Tá? Então, quando a gente vai induzir anestesia, a gente sabe que esse paciente tem risco de broncoaspiração. Se o paciente tem, por exemplo, uma história de doença de refluxo gastroesofágico, por mais jejum que ele tenha, às vezes, ele tosse, às vezes, ele faz um laringospasmo, porque regurgita, né? É importante a gente fazer uma avaliação nutricional do paciente, o grau de fragilidade que ele tem. A gente sabe que muitas medicações que a gente usa vão precisar de fazer ligação proteica, né? Ou a gente vai ter a fração livre, a fração ligada da droga. Então, se esse paciente é um paciente desnutrido, esse paciente vai ter uma fração ligada de droga menor, então vai ter maior quantidade de droga circulante. Tem pacientes que a gente vai precisar fazer um adequado controle de náusea e vômito pós-operatório, às vezes, é um paciente que já faz uso de quimioterapia, que já usa uma série de medicações, né? Às vezes, a gente precisa de protetor gástrico como na paciente gestante, e essa paciente por ser só já é um paciente com risco de complicação do ponto de vista de broncoaspiração. A gente faz, então, a previsão de via aérea difícil, é importante a gente traçar aí as estratégias para acesso da via aérea. A gente tem alguns alertas importantes também na história do paciente, se tem a história de alergia. Tem algumas medicações em anestesia que causam reação alérgica. O bloqueador neuromuscular, eles eram as medicações campeãs, assim, de reação alérgica. Existiam bloqueadores neuromusculares que a gente usava antes, a tracúrio mesmo, eu cheguei a usar a tracúrio, tiveram alguns outros mais antigos que hoje a gente usa menos, mas que eles, por si só, já liberavam histamina. Então, às vezes, o paciente já fazia um rache. Você administrava a medicação, ele já fazia um rache, às vezes ele já fazia broncoespasmo. Hoje a gente já tem bem medicações mais seguras, mas teve uma época de alergia a látex, que era o que ganhava disparado. Principalmente, os profissionais da área de saúde tinham maior risco de alergia a látex. As crianças com, por exemplo, mielomeningocele, que tinham sondagens vesicais de rotina, eram crianças que tinham alergia, o risco de alergia a látex. Então, tem alguns lugares, realmente, assim, que o paciente já tem um registro de alergia que a gente precisa botar um ambiente completamente látex-free. Então, tem luvas sem látex, tem equipamentos que a gente precisa usar completamente sem látex. hoje em dia, correspondendo a mais ou menos 40% dos riscos de reação alérgica, a gente tem os antibióticos, que a gente usa para fazer profilaxia cirúrgica, eles hoje correspondem à maior quantidade, assim, de medicação que causa alergia no intraoperatório. Tem alguns pacientes que a gente precisa ter muito cuidado com a postura, então, por exemplo, uma cirurgia de coluna, uma paciente que tenha uma escoliose, vamos supor, e que a cirurgia dela vai demorar seis horas e essa paciente vai ficar deitadinha de barriga para baixo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a posição que a gente vai deixar a cabeça dessa paciente, o olho dessa paciente, se ficar com pressão no olho, essa paciente pode despertar com algum problema, alguma cegueira transitória. Então, a gente precisa ter o cuidado com a temperatura do paciente no intraoperatório, então, se o paciente já usa, por exemplo, medicações que alteram a coagulação, se esse paciente tem um risco de perda sanguínea importante e se esse paciente vai ter hipotermia, a gente, com certeza, vai piorar o risco de sangramento desse paciente. A hipotermia, ela sempre piora o sangramento. Então, é importantíssimo a gente manter as condições normais de temperatura desse paciente na sala cirúrgica, o que é difícil, porque quando o paciente entra na sala cirúrgica, por si só, ao deitar na maca cirúrgica, na cama, ele já perde temperatura, né? O acesso venoso, às vezes, é o paciente que tem história de câncer, que usa um portocat, ou que fez quimioterapia, que o acesso venoso é difícil, às vezes, a gente vai ter que garantir na jugular externa do paciente, múltiplos acessos, às vezes, é paciente que usa medicação cronicamente, né? Então, são todas essas questões, assim, que vão causar estresse no paciente, imagine, não sei quantas funções, o paciente já está estressado, está lá na sala cirúrgica e a gente não consegue funcionar, então a gente tem que prever tudo isso, se o paciente já tem uma doença bem estabelecida, mas a gente classifica esse paciente como um paciente ASA3, então é interessante a gente ter a avaliação do especialista, a gente vai trabalhar com a monitorização do doente, desde a monitorização multiparamétrica, não invasiva, basal, com cardioscopia, com oximetria, pressão não invasiva, até monitorização mais invasiva, a gente pode usar o BIS para monitorização neurológica desse paciente, para monitorização de nível de consciência, é muito interessante, por exemplo, os relatos de despertar intraoperatório, né? Às vezes, por exemplo, os pacientes vítimas de trauma, que perde uma quantidade enorme de sangue, aí todas as medicações anestésicas que a gente faz são medicações que vão fazer vato de latação e vão fazer inotropismo negativo, então o retorno venoso desse paciente diminui, ou seja, esse paciente vai fazer hipotensão, às vezes esse paciente já chega com algum grau de hipotermia, imagina, tudo junto, hipotensão, hipotermia, sangramento ativo, né? Como é que a gente garante que esse paciente vai estar adequadamente anestesiado se a gente, por exemplo, não tiver uma monitorização do nível de consciência. Então, o BIS, ele é uma monitorização bem interessante, ele é um traçado de eletroencefalograma e ele traz um número de 0 a 100, ele faz a leitura do traçado do eletroencefalograma e ele quantifica, na verdade, de 0 a 100. 0 é um ritmo isoelétrico, 100 é o paciente completamente desperto. Se eu tiver entre 50 e 60 nesse número de BIS, o meu paciente está adequadamente anestesiado, pelo menos ele não vai ter recordação do intraoperatório, o que é bastante traumático, é considerado um evento adverso, né? Se a gente vai precisar colocar monitorização hemodinâmica invasiva nesse paciente, antigamente a gente passava já os suangães, Nanda pegou essa época de suangães, hoje acho que eu não sei nem mais passar, né, Nanda? Me vi. A gente nem passa mais não lá também, viu? Eu sabia aí, mas antes a gente passava. É, a gente, eu passei, acho que o último deve ter uns 4 ou 5 anos. Pois é, amiga. E assim, e acesso ao endoso central, né? Também, a gente pegava cirurgias de grande porte, antigamente passava acesso ao endoso central, hoje não, hoje você coloca monitorização periférica com um gel com o calibroso e se você for precisar de acesso ao endoso central, depois, se esse paciente for precisar de uma droga vasoativa, mas antigamente, na cirurgia, a gente invadiu o paciente todo, então assim, as coisas foram mudando, graças a Deus, a anestesia, ela é bem dinâmica nesse contexto, né? A gente vai se adaptando às coisas, né? Se esse paciente vai precisar de hemoderivados, se a gente vai precisar fazer reserva de hemoderivados, o controle de temperatura é extremamente importante, né? Manter a temperatura constante, manter os níveis constantes de glicemia no intraoperatório se esse paciente é diabético, então assim, são muitas coisas. Às vezes a gente acha que o anestesista vai ficar sentadinho, né? só administrando as coisas e começa, faz a medicação e depois, pronto, termina o trabalho do anestesista ali. Mas não, o anestesista, ele tem que estar realmente o tempo todo pensando em diminuir o risco do paciente. Tinha um professor meu de anestesia que ele dizia que a anestesia era como se fosse um constante risco de incêndio. Eu não concordo com isso, né? A gente tem as faíscas, a gente vai não deixando as faíscas acenderem, né? Então, tem pequenas faíscas em toda e qualquer anestesia, a gente vai identificar faíscas. Chegar a um incêndio é um absurdo, vamos assim dizer, a gente não quer nunca que chegue a um incêndio, então a gente vai estar sempre cuidando para que essa faísca não ganhe força, né? Em toda anestesia, o trabalho do anestesista é basicamente esse, é de vigilância constante e não deixar que isso aí, né? Que esse risco de intercorrência aconteça. E se esse paciente também vai precisar de vigilância pós-operatória, por exemplo, na UTI, se a gente vai precisar de algum exame específico para esse paciente. Uma coisa fundamental também é a analgesia. Analgesia pós-operatória e a gente minimizar os riscos também de dor crônica no pós-operatório. Então, às vezes, são pacientes que vão, por exemplo, uma artrodese de joelho. Às vezes, é um paciente que já tem história de muito tempo de dor no joelho, né? Então, se a gente consegue garantir aí uma analgesia adequada com um controle de dor aguda no pós-operatório bem estabelecido, a gente também consegue minimizar o risco de dor crônica, de perpetuação aí de dor crônica no pós-operatório, que também é uma condição que compromete muito a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente. Então, com base em tudo isso aí, nessa nossa avaliação pré-anestésica, a gente consegue traçar um plano, um plano anestésico. Essa foto que tem aí é uma rotina hoje em anestesia, essa maquininha que é a maquininha é a bomba de infusão, essa medicação que está aí branquinha é o Propofol, é uma medicação muito comum, conhecida aí por conta da história do Michael Jackson, coitado, mas é uma medicação extremamente segura, é um hipnótico, ele, a depender da dose que a gente usa, a gente pode, desde uma sedação leve até a hipnose propriamente dita, a gente usa o Propofol com muita segurança em todas as faixas etárias, eu uso o Propofol desde pacientezinhos pequenininhos até paciente idoso, né? O uso do Propofol Propofol, a dose, a forma, aí sim, vai depender do estado clínico do paciente. A gente geralmente usa ele em fusão contínua, ele tem metabolização plasmática, isso garante um despertar muito rápido, então, independente do tempo de uso do Propofol, ele é metabolizado no plasma constantemente, então, quando eu desligo a medicação com essa metabolização plasmática, o paciente já vai ter um despertar muito rápido, isso é ótimo, por exemplo, a cirurgia ambulatorial que o paciente vai para casa no mesmo dia, sem aquele risco de efeito, de ressaca, de medicação que ainda está correndo, né? Então, a gente consegue garantir aí uma boa qualidade de anestesia. A anestesia geral, ela tem que garantir cinco aspectos que são importantes. inconsciência, o paciente não ter nenhuma consciência no intraoperatório, né? Da cirurgia, do procedimento que está acontecendo. É importante que ele tenha amnésia, ele não tenha recordação nenhuma, né? É importante analgesia, imobilidade, que a gente consegue com o uso do bloqueador neuromuscular e com o uso do anestésico geral inalatório. E uma outra coisa fundamental, que é a atenuação da resposta autonômica ao estímulo cirúrgico, principalmente resposta simpática. A gente está ciente de que a cirurgia, ele é um procedimento que causa estresse, né? Então, o organismo vai estar diante daquela reação de fuga ou luta. A nossa quantidade de estímulo simpático vai ser enorme. Então, se é um paciente, por exemplo, que tem uma doença coronariana, esse paciente, ele, se esse paciente tem uma história de doença coronariana e você tiver esse tanto de estímulo adrenérgico, a coronária dele vai sofrer, né? Então, a gente precisa fazer, na anestesia geral, ela engloba esses cinco aspectos. Inconsciência, que a gente vai fazer através do uso do benzo-diosepínico ou do hipnótico. Amnésia, através do uso do benzo-diosepínico e também do hipnótico, dependendo da dose. Analgesia, que normalmente a gente garante com os opioides, né? Mas, para garantir também no pós-operatório, a gente vai usar outros analgésicos não opioides. A imobilidade, em que a gente vai usar o bloqueador neuromuscular para agir ao nível de placa mioneural e também o anestésico geral inalatório. E a atenuação das respostas autonômicas, basicamente, com os opioides e os benzo-diosepínicos e os hipnóticos. E a gente, então, já tem esse arsenal farmacológico que a gente pode usar a depender do perfil de paciente, a depender do perfil de cirurgia e a gente vai usando essas medicações. Lembrar que o uso dessas medicações é algo de extrema responsabilidade, né? A gente viu ali que uma das principais complicações é o uso inadequado dessa medicação, né? Então, a dose, a forma, sempre titulada. O jeito que a gente usa a medicação é sempre titulada. Nunca você vai encontrar um anestesista que vai fazer a medicação direto no paciente, sem diluição, identificando seringa. Os anestesistas eles são bem metódicos nesse aspecto. A gente ainda tem as técnicas de anestesia regional, que incluem as anestesias no neuroeixo, que a gente pode fazer um bloqueio peridural ou uma raquianestesia. Ainda a gente tem os bloqueios de nervo periférico, né? Como os bloqueios de plexo, de plexo brachial, os bloqueios de plexo cervical, os bloqueios de plexo lombar e assim sucessivamente. E a gente pode fazer só infiltração do anestésico na ferida, por exemplo, na cirurgia plástica, que a gente vai tirar um carcinoma no bás do celular, a gente faz ali com anestesia local e com a sedação. Esse aí é o nosso workstation, é aí que a gente fica, né? Aqui, com um aparelhinho desse, com um monitor, com tudo aí, eu tô no meu setor de trabalho, né? Onde eu tenho um monitor multiparamétrico, que eu tenho ali a cardioscopia, a pletimografia, a oximetria, os níveis de pressão não invasiva, eu posso passar um termômetro nesse paciente e ver a temperatura dele no intraoperatório, me faltou aí a capnografia. Mas é importante, né, no paciente, todo paciente em ventilação mecânica, a gente ter a capnografia também, né, que é a quantidade de CO2 que tá sendo expirado, é importante, por exemplo, nas cirurgias por videolaparoscopia, né, essas duas caixinhas no carrinho de anestesia amarela e rosa são os nossos vaporizadores, onde a gente coloca um anestésico inalatório, né, ele é colocado na forma líquida, mas quando ele sai aí do carrinho, ele sai em forma de anestésico, de vapor, né, e ele serve pra manutenção da anestesia, então a nossa anestesia, quando a gente já fez a consulta pra anestética, a gente identificou todos os riscos que a gente tem tudo em mãos, a gente fez esse nosso planejamento, então tem uma fase de indução da anestesia, tem uma fase de manutenção e tem uma fase de recuperação, né, e tudo isso é planejado com relação à dose, com relação ao tipo de medicação que a gente vai usar, como é que a gente quer o despertar desse paciente depois, se o despertar vai ser logo, se esse paciente vai precisar, por exemplo, despertar na UTI, se a gente vai precisar de alguma monitorização mais específica desse paciente, né, com isso aí a gente consegue traçar um plano anestésico. Aí estão os laringoscópios, né, com suas várias lâminas, os seus vários tamanhos, ou depender do perfil de paciente que a gente vai ter, do tamanho do paciente, tem esse que tem uma lâmina que é dobrável na ponta pra paciente de via aérea difícil, naqueles pacientes Cormac 3, Cormac 4, que a gente só vê epiglote, quando a gente usa esse laringoscópio que tem a lâmina, a partezinha da frente da lâmina que ela acende, aí a gente consegue dar uma melhorada na visualização da via aérea, tem o fibro laringoscópio que vai estar por dentro do tubo e vai guiar a nossa intubação, principalmente naquele paciente que a gente só consegue ver a partezinha do fundo da língua, e essa imagem que tem a luvinha azul e a máscara laríngea, ele é um dispositivo supraglótico, ele é um dispositivo salvador naqueles pacientes, por exemplo, que a gente não consegue ventilar, que a gente laringoscópio e não consegue enxergar absolutamente nada, a máscara laríngea, ela garante, às vezes, na maioria das vezes, a ventilação. Só que, se esse paciente estiver com o estômago cheio, ele não protege a via aérea, mas ele garante a ventilação. Então, até a gente pensar em proteger a via aérea, a gente consegue, pelo menos, garantir a oxigenação do paciente. Então, aí existe, eu deixei um pouquinho essas fotos do manejo da via aérea, principalmente em criança, da forma como a gente pega o laringoscópio, né, sem fazer aquele efeito de descer o laringoscópio como se fosse uma báscula girando a mão. Na verdade, a gente laringoscopa e coloca esse laringoscópio com sentido anteriorizado, né, depois, quando eu ligar a máquina aqui, a gente pode falar um pouquinho disso. A gente ainda pode usar o eco transesofágico, como nas cirurgias de cardíacas, em que tem troca de válvula, para a gente ver as válvulas. A gente pode, o paciente que tem intercorrência no intraoperatório, o paciente que faz um choque, a gente pode ver se tem alguma disfunção segmentar, se esse paciente fez, né, às vezes é um paciente que faz uma alteração eletrocardiográfica na cardioscopia aguda, né, enfim, a gente tem o eco que a gente pode usar em várias situações, a gente tem o ultrassom hoje, que, nossa, é muito importante para garantir acesso venoso, para fazer os bloqueios sobre visão direta, né, e diminuir a quantidade de anestésico que a gente usa, diminuir os riscos de complicação, assim, de estar alesando o nervo, né, são várias situações hoje que a gente pode lançar a mão enquanto anestesista, que vai, assim, agregando conhecimento, que vai trazendo para a gente a necessidade de estar sempre estudando, de estar sempre se atualizando, né, porque as coisas em anestesia, graças a Deus, elas estão sempre mudando. E aí, então, eu trouxe um caso clínico bem básico, assim, uma gestante de 30 anos, paciente ASA1, então, a gente sempre vai ouvir isso, quando, em qualquer ambiente cirúrgico, em qualquer centro cirúrgico, você vai ouvir, esse paciente é um paciente ASA2, esse é um paciente ASA3, essa é uma linguagem que todo mundo usa, é uma linguagem universal, né, então, a gente entende que é um paciente que é paciente rígida, né, que está a termo, não tem alergia, não tem restrição nenhuma para o uso de medicações, mas que já tem uma cesárea prévia, por exemplo, então, é um paciente que dificilmente a gente vai fazer, por exemplo, analgesia para parto normal, porque ela já tem uma história de cesárea prévia, e é uma paciente que está com dor, então, a gente vai ter que resolver a dor dessa paciente, aí o anestesista foi chamado. A dor, a dor aguda, na verdade, ela é uma preocupação no intraoperatório, ela é uma preocupação no pós-operatório, a gente vai ter a dor que, a dor inflamatória, é a dor nociceptiva, no caso, né, a gente tem, por exemplo, a lesão da pele, as fibras, a delta e as fibras C, são os nociceptores, né, que vão levar o estímulo de dor até a medula, espinhar o corno posterior da medula, eles vão ascender, esse estímulo ascende através do trato espinotalâmico, no tálamo, essa dor, ela é discriminada, e no sistema nervoso central, ela, então, entendida como dor, a gente vai ter um efeito reflexo de retirada desse membro, né, isso aí é o trajeto da dor somática, da dor, da dor inflamatória, né, na pele, a gente tem uma quantidade absurda de nossos receptores, e no que diz respeito à víscera, essa quantidade é um pouco menor, então, na pele, a gente consegue identificar bem, a gente consegue localizar bem essa dor, né, então, se a gente queimou ali naquele, na pontinha do dedo, a gente vai conseguir identificar isso com muita precisão, porque os nossos aferentes sensitivos têm uma quantidade muito grande, correspondem a, basicamente, 90%, os outros 10% vão corresponder à questão visceral, então, a dor visceral por si só, ela é uma dor que não é muito bem localizada, eu vou subir, tá, depois eu subo os outros slides, mas, por exemplo, nessa dor do parto, se vocês forem perceber, a gestante, ela vai localizar às vezes nas costas, ela vai sentir um desconforto, mas ela não vai necessariamente conseguir dizer o que é que está doendo, essa é a dor tipicamente visceral, né, às vezes um infarto, por exemplo, você consegue identificar uma dor na mandíbula, você consegue identificar uma dor no braço, um certo aperto no peito, mas essa dor do peito, ela é uma dor um pouco mais difusa, uma dor mais difícil de identificar, né, e uma das coisas fundamentais aí, pra gente, é garantir a analgesia. A dor, ela é um estímulo desconfortável, né, a dor aguda, ela normalmente, ela é de forte intensidade, por exemplo, na dor pós-operatória, ela vai responder ao uso de opioide, né, e pra essa nossa paciente aí, o que a gente vai ter a depender do estágio dela, que na verdade a gente não vai deixar ela entrar em trabalho de parto, né, é uma dor visceral, uma dor visceral inicial, que geralmente começa uma dor menos intensa, até depois se transformar numa dor que seria a dor mais intensa, que seria a dor do período expulsivo. Aí tem o trajeto da dor e o que que a gente pode fazer de medicação. Então, na pele, onde a gente tem os nossos receptores periféricos, onde a gente tem o trauma, a gente pode usar anestésico local e a gente pode usar drogas anti-inflamatórias. A gente pode usar também opioides, porque a gente tem receptor opioide a nível periférico também. Então, por exemplo, nessa lesão daqui, onde está vermelhinho, teoricamente, a gente pode usar anestésico local, a gente pode usar anti-inflamatório, aqui a gente vai ter liberação de mediadores inflamatórios também. A nível de corno dorsal da medula espinhal, a gente vai usar os anestésicos locais, se a gente for fazer, por exemplo, um ambuca hiperidural, um haque anestesia, existem receptores de opioides nas substâncias gelatinosas da medula espinhal. A gente pode usar umas medicações que são chamadas de alfa-2-agonistas, como planidina, dexmedetamidina, todos vão ter esse efeito a nível de corno dorsal da medula espinhal. E os efeitos centrais, principalmente dos opioides, vão agir aqui a nível de sistema nervoso central. Lembrar aqui, o que é que o opioide vai fazer, e o que é que o opioide vai fazer, e o que é que o benzo josepínico vai fazer, eles vão alterar a percepção da dor. Então, o trabalho dessas medicações é basicamente de alterar a percepção da dor. O anestésico local, ele vai impedir a transmissão do estímulo doloroso. Então, são dois mecanismos diferentes de ação das medicações. Lembrar que a dor visceral, ela vai sempre passear pelo sistema nervoso autônomo simpático. o sistema nervoso simpático que vai aí servir de via referente para levar o estímulo doloroso até o sistema nervoso central. Por que que eu vou falar isso? Porque na analgesia de parto, na nossa paciente, por que que eu vou escolher, por exemplo, uma hackeanestesia na minha paciente gestante. O risco de mortalidade com anestesia geral na gestante, ele é grande. Ele é maior. Basicamente, porque a gestante, mesmo ela sendo asaú, mesmo ela sendo magrinha, vamos assim dizer, uma gestante não obesa, ela tem muita a a a via aérea dela é muito engorgetada. O risco de complicação de via aérea é muito grande na gestante. Então, a gente os estudos mostraram que a incidência de complicação de via aérea na gestante era muito maior. A incidência de mortalidade na gestante era alta quando se considerava anestesia geral. Então, hoje, uma anestesia segura, se a gente fala em segurança do paciente, é a escolha da técnica de anestesia regional. Por que não a peridural? Por que a hackeanestesia? Na peridural, a gente acaba usando a quantidade maior de medicação anestésica, então a gente aumenta o risco de toxicidade desse anestésico. E na hackeanestesia, a gente usa uma concentração menor, diminuindo, então, os riscos de toxicidade do anestésico local e diminuindo também o risco de complicação desse bebê. tá? Então, nessa foto aí, nessa imagem, a gente vai ver aonde a gente aplica anestesia peridural e onde a gente aplica a hackeanestesia. Existem elementos de anatomia, então a gente vai, quando a gente tá fazendo o bloqueio anestésico, a gente usa, a gente pega a agulha e a gente vai sentindo cada estrutura, a gente vai passando por cada estrutura e sentindo, na verdade, cada estrutura. Na técnica da anestesia peridural, a gente usa a técnica de perda de resistência, a gente usa uma seringa vazia com ar e a gente vai por cada estrutura dessa sentindo resistência até que ela se perca e aí, geralmente, é o espaço extradural ou peridural. A gente precisa injetar uma quantidade grande de anestésico porque ele vai atravessar essa meninge e vai inundar, então, esses filamentos nervosos e tal. Na RAC anestesia, a gente atravessa a membrana extradural e a gente injeta o anestésico diretamente nas fibras da raiz nervosa. Nessa figura cor de rosa, se a gente for olhar lá em cima, em L1, a gente tem o que a gente chama de cone medular, é onde termina a medula e depois disso a gente vai ter as raízes nervosas. Então, o lugar seguro para a gente injetar a medicação na RAC anestesia, que a gente sabe que a gente não vai estar injetando nada a nível de medula, é entre L3, L4, L4, L5. Então, esse aí é o lugar seguro para a gente injetar a nossa medicação. Como a gente está injetando diretamente na raiz nervosa, ou seja, como eu estou anestesiando, vamos assim dizer, a condução nervosa bem nesse espaço aí, aí a quantidade de anestésico é muito menor. Não significa que as repercussões hemodinâmicas disso aí também vão ser pequenas, na verdade, não. A gestante, ela tem algumas particularidades da fisiologia. Ela tem a questão anatômica da gravidez, a frequência respiratória é mais alta, a demanda metabólica é mais alta, o consumo de oxigênio é mais alto, a própria presença desse útero gravídico aí quando a paciente está deitada de barriga para cima, né, tem, o paciente pode fazer hipotensão, pode fazer compressão orto-cava, pode ter várias complicações por conta da presença desse útero gravídico e das alterações anatômicas e fisiológicas da gestante, né, e como a gente pode ver, o nosso sistema nervoso autônomo simpático, ele, 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 é, é toroco-lombar, né, então quando a gente faz a medicação anestésica, a gente bloqueia o simpático, dependendo do nível que a gente usa a medicação anestésica, de anestésico local, até quatro ou seis níveis acima do bloqueio sensitivo que a gente precisa, a gente vai ter bloqueio de fibra simpática, significa o que isso? Significa que um dos efeitos colaterais dessa técnica regional que a gente usa a hipotensão, a hebradicardia, porque a gente vai estar bloqueando o sistema nervoso autônomo simpático. Então, qual seria, por exemplo, uma contraindicação para a realização de uma hackeanestesia ou de um bloqueio peridural? A principal contraindicação, que é a contraindicação absoluta, vamos assim dizer, é a recusa do paciente. Se o paciente não aceitar a técnica peridural, nem a hackeanestesia, a gente não tem como fazer de forma nenhuma. mesmo a gente achando que seja o melhor para esse paciente, mesmo por exemplo nessa gestante, eu achar que acessar a viária dela pode ser muito difícil, mas se ela não aceitar o bloqueio peridural, a hackeanestesia, eu não posso fazer. Então, essa daí é uma contraindicação absoluta. Mas, a contraindicação que a gente vai considerar relativa é hipovolemia, então, o paciente em choque, o paciente com grande perda sanguínea, o paciente com hipotensão, né, a gente fazer uma técnica regional em que a gente vai bloquear o sistema nervoso simpático, em que a gente vai fazer com que o parassimpático seja predominante, aumentando, então, o risco de bradicardia e de hipotensão e contraindicação para uso dessa técnica, tá? Qual é a técnica anestésica mais segura? Anestesia geral. Essa é a técnica anestésica mais segura. Ah, eu achei que fosse o bloqueio, não necessariamente. Então, depois de tudo isso em que a gente viu o paciente, depois que a gente escolheu a nossa técnica, então, ok, missão cumprida, o bebê nasceu com segurança, ok, tudo tranquilo. Então, hoje, a anestesia, ela trabalha com essa abordagem multidisciplinar, né, em que a gente tem avaliação pré-operatória, a gente tem o cuidado do intraoperatório, com redução de estresse, com redução de ansiedade, com otimização de fisiologia do paciente, com otimização do uso de medicações, né, a gente tem pacientes que são pacientes de, como a gente chama os pacientes ASACINCO, que são os pacientes extremamente críticos, mas que a gente precisa diminuir e muito a morbidade desse doente. Às vezes, são pacientes que fazem quadros agudos, são pacientes de cuidado paliativo, por exemplo, mas que vão precisar, por exemplo, de uma endoscopia de urgência porque está sangrando, mas que, se resolver isso, eles ainda vão ter uma qualidade de vida, né, então a gente está presente, na verdade, em todos os setores do hospital, a gente está presente nem que seja para a gente fazer uma monitorização assistida desse paciente, né, nem que seja para segurar na mão do paciente e tentar tranquilizar o paciente, o anestesista vai estar presente. E, realmente, assim, para cada paciente que a gente avalia, cada paciente que a gente entra para anestesiar, é um paciente único, né, e a gente vai pensar naquele paciente, no que é que é benéfico para ele, como a gente vai minimizar o risco, como a gente vai interferir, né, nesse procedimento de forma positiva. e uma das coisas, assim, que eu mais admiro na anestesia é exatamente essa capacidade que a gente tem de ir transformando, de ir mudando as coisas, né, de ir se adaptando, a gente vai se adaptando aos ambientes, a gente vai adaptando técnicas, a gente vai criando formas de melhorar a segurança e a assistência desse paciente, tá? Obrigada, gente, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre anestesia, eu espero que tenha sido tranquilo aí para vocês. perfeita, Vivi, muito obrigada mais uma vez, você é excelente, acho que todo mundo entendeu tudo, já vou dizendo logo que me respondeu várias questões da prova, então, se vocês prestaram atenção aí, tá tudo certo. Peraí, deixa eu agora, ver se eu consigo aqui abrir a imagem, gente, peraí, viu? Acho que eu vou ter que pedir a ajuda dos universitários, peraí. Tchau.